Achei uma Pioneer, mano. Só preciso achar um cara, tem um cara que tava cheio de loot aqui, Black. Se eu achar ele, se eu achar ele, eu vou meter bala nele. Tô com uma Pioneer com dois tiros. Aqui na delegacia de Kamishoku tem loot, hein. Eu não consegui ver direito, mas tem loot. Caçando um cara aqui, velho, que tava armado aqui. Ele tava lootando um player, velho, na hora que eu cheguei na cidade, aí eu peguei só a Pioneer e ele sumiu, velho. O meu medo é que tem a gente campeando aqui nesse morrinho da esquerda. Ah, cuidado aí, mano. Sempre vai ter, certeza. Caraca, cadê o cara, velho? Você tá vindo por eletro? Isso. Na verdade, eu tô dentro de Kamishoku aqui agora, bem na delegacia. Tá, beleza. Eu tô indo bem na direção aqui. Tentando caçar o cara, velho. Tinha um cara aqui, mano. Eu nem lutei direito a delegacia. Olha o que eu achei. Hello! Chugging no Hiring, man! Porra, tem outro cara aqui. Fudeu. E aí, meu irmão! Aqui é Paraná, porra! Paranauê, Paraná! Aquele cara tá sem loot. Eu quero achar o cara com loot, velho. Ah, mano. Cadê o cara, velho? O cara parece que tava com uma mozinha na mão, Blackzins. Se não é pegar ele, já era, mano. Mas faz a gameplay sinistra, ó. Se pá era a minha mozinha. Eu tava de mozinha. Ah, então. Aí, ó. Cheguei aqui na casa desse cara, velho. Tô na mata aqui, caçando ele. O cara tá aqui, velho. Fudeu. Já escutei ele falando. Hello? Matei um. Tá mais tranquilo aí por caminho show ou tá rolando uma treta aí? Não, tá rolando uma treta. Chegando aí. Não, não. Tô indo. Não, o cara aqui não morreu. Ah, boa. Só que é o seguinte. E aí, meu irmão! O cara tá vindo a todo vapor atrás de mim, mano. Só que é o seguinte. Acabou minha munição. Matei um cara aqui. Tava com 12 munição de BK. Pensei que ele tem munição de 12, velho. Não tô conseguindo. Tô cheio de zumbi atrás de mim. Tem um player desgramado na minha cola, velho. Que legal, velho. Sai, seu vagabundo, cretino. É agora, Jebala. Pula. Vem. Sobe aqui. Já era, vai morrer o cara. Só corre, Black. O cara tá com 12 zonas e tudo aqui, mano. Só vem, mano. Esse já era. Morreu, 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 morreu. Eu tô no porto de ônibus no meio da rua. Você vai me ver, mano. Só vem. Aqui morreu. Aqui já era. Você que tá chegando aqui? Não, é outro cara, né? Não, é outro cara, é outro cara. A gente fudeu, 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 fudeu. Meu Deus. Caraca, velho. Tá muito longe, Blackzinho? Tô chegando, tô chegando. Tem que correr rapidão. Porque os cara vai vir a milhão, velho. Tô passando a hora das militares aqui. Tá, deixa eu subir pra cá. Deixa eu subir pra cá. Boa. Vou lá pegar o loot agora. Eita porra, tem zumbi aqui ainda. Ai meu Deus, cara. Nossa, não tinha munição. Caraca, mano. Você tá na área industrial ainda? Não, tô aqui que eu não enxovam. Aqui na rua, perto da rua. Aí tem uma munição doze. Uma munição vermelha, boa. Tem duas pra você aqui, mano. Você tá com duas aí? Tô com duas dozes na escola. Ó, é o seguinte. Deixa eu explicar pra você. Você vira de eletro. Você vai entrar no centro de Kamishou, vai pela rua principal. A hora que você vê um pontinho de ônibus, vai virar à direita. Tem um cara aqui comigo. Não sou eu não, pode matar. Caraca, ele tá abrindo porta aqui. Eu tô vendo a entrada de Kamishou ainda. Meu Deus, tem mais cara aí, Jebala. Eu acho que é o cara que morreu aí, viu? Sério, mano. Eu tenho que pegar o luxo do cara. O luxo do cara tá atrás do ponto de ônibus. Eu não consegui pegar, mano. Tem muito zumbi, velho. Tô chegando, tô chegando. Os caras tão luxeando ali os corpos na rua. Eu tenho uma munição só. Meu Deus, Jebala. Muito cara aqui, spawnando aqui. Aqui é ponto de spawn, velho. Ó, eu tô com uma doze na mão, hein. Só que só tem um tiro. Se achar um cara bem luteado, é ele que eu acerto. Vê aí. Suave. Aqui nesse pontinho de ônibus, os caras morreram, ó. Meu Deus do céu. Que treta insana aqui já. Tô chegando pela praia, tá Jebala? Tá. Eu tô de Glenn, mano. Não é bem o Glenn, né? Tô no meio da rua, tô no meio da rua. Cadê o Cê? Você quer o Cê? Não, não. Calma. Eu tô na graminha aqui ainda. Nossa, tem dois caras aqui atrás de mim. Tem, tem. Ei, rapaziada. Aqui é o caipira do Deise. Moloco! Aqui sou eu, aqui sou eu. Me dá com o ver aí, me dá com o ver aí. Como o cara me acertou assim, mano? O cara me acertou mó longeão, velho. Peraí, eu vou atrás do cara que tá no C. O moleque não tá correndo, não? Aí, rapaziada. Aqui é o caipira do Deise. Ih, uai. Pega aí, eu entanço. Eu não dormi. Você tá acordado, Jebala? Tô. Cortei na água. Quem que é você, quem que é você, quem que é você? Ah, cortei. Cortei, cortei. Ó, os caras estão se matando. Isso aí. Não já era. Boa, boa, boa. Não saiu não. Eu tô com o facão aqui. Tá, beleza. Repita esse cara aí. Faz sua play aí. Tô sem chapéu, mano. Ó, acertei ele. Boa, boa. Pula na água, pula na água. Tô me curando. Cuidado, cuidado, cuidado. Aí, boa, boa. Se rila. Boa, Black. Fez uma play brava, mano. Meu Deus, mano. Cinco cortes. Acho que eu vou correr. Calma aí. Não corre não, porra. Tá maluco? Nós é parceiro. Quatro cortes, mano. Vai, vai, vai. Bora, filho. Confira que eu vou ajudar você. Ah, mas só que tá piscando. Já era. Não, não vai. Já era nada, porra. Já come tudo aí. Confira. Já era aqui. Já foi. Foi, foi, foi. Boa. Beleza. Mas eu vou ficar desmaiando agora, mano. Esse cara não tinha munição de 12, não. Come tudo isso comigo dele aí. Vamos jogar essa 12 fora aqui, ó. Boa, mano. Que treta é essa, velho? Olha os caras falam. Pô, treta de peladinho. Mas também, velho. O servidor tá lotado, porra, né? Mano, eu cheguei aqui e logou dois... Esses dois caras ali no meio da rua. Fica de boa, que eu vou ficar de boa. Agora eu preciso arrumar mais munição, mano. Para ir para a treta, hein. Arrumar mais munição vai ser louco. Do ponto de ônibus já era? Já, matei ele. Só que eu peguei essa munição que eu peguei. Foi tudo dele agora. Eu tinha um tiro na minha serra, eu acho. Boa. Bom, na realzinha acho que a gente tem que ficar dentro... Eu tenho que ficar dentro de uma casa pelo menos, mano. Quer até levantar o sangue? Não, mano. Mas pera aí. Pode bastante. Mas a gente tá piscando, tá ligado? Mas piscou rapidinho. Já vai encher, mano. Confia. Tomara, tomara. Vai, vai. Piscou rapidinho. Já vai encher, confia. Se não der, vai numa casa. Se liga. Você não vai desmaiar, não. Fumação lá no delega, mano. Bob Myler tá lá. Tem uma lição de 12 aqui pra você, né, velho? Achei a mira que eu queria, mano. Boa, caraca. Vamos pegar uma visão desses caras agora. Cuidado aí, moleque. Eu vim por fora, hein. Rebala, rebala, rebala. O cara ali no guindaste, mano. Subiu, subiu. Tá armado, tá armado. Tá subindo lá no guindaste, mano. Tô vendo? Beleza, deixa ele lá. Tô vendo ele lá, mano. Se ele botar a cara, eu pego ele, mano. O cara tá de automática? Ah, não consegui ver muito bem a arma, mas ele tá armado, velho. O cara tá operando ali. Tá onde você tá? Tem visão aí? Tem, tem visão. Acho que o cara tá na janela dele? Ele foi pra janela de lá, eu acho, mano. É, pior que não, hein. Nossa, eu acertar esse cara é GG, velho. Vamos tentar pegar mais a direita aqui, acho que pega a visão dele lá. Mas tomar cuidado que deve ter cara aí na frente, mano. Aí, ó. É foal, é foal isso aí? É, parece que é. O cara pode estar em cima do morro, Black. Nossa, ele tem a cara ali, eu pego ele, velho. Tem que ser um HS nesse cara, mano. Vamos ficar ligeiro com as costas aí, mano. Vai dar bom, confia que vai dar bom. Se passar naquele outro container dali, ó. Acho que a gente fica mais de boa, mano, com as costas. Foda que é terceira pessoa, mano. Eu vou fazer o seguinte, ó. Fica aí, eu vou vim só aqui, ó. Se ele dar a cara. Terceira pessoa, né, mano? Isso que é foda. Caraca, quietou agora, hein. Olha, quietou um pixel bolado. Se ele botar a cara ali, eu pego ele, mano. Tô com um pixel boladão aqui. Boa. Vai, bota a cara, seu vagabundo. Bota a cara. Tô com um pixel filé aqui, ó. Cuidado das costas, hein, Black. Dá um bisu nas costas aí pra não tomar as costas. No favor, hein. Ó, o vagabundo vai ficar camperando em terceiro, mano. Ah, vai. Desceu, desceu, desceu. Beleza. É dois, é dois, é dois. Tem mais um lá em cima. Ó, um caiu. Um já era, mas tem outro lá em cima. Tá, beleza. Deixa o outro lá em cima. Ó, tô vendo ele. Ele botou a cabecinha. Se ele botar de novo, é um sapeco. De boa. Caraca, mano. Ó, fio, vai dar bom. Aquele jeito com as nossas costas aí. Alguém vim pegar a gente pelas costas aí. Beleza. Vamo lá, Blackzinho. Sim, brabão. Vamo fazer essa play. Esse tava cheio de loot, você viu? Aham. Não, quando o amigo dele desceu, o cara começou a se movimentar lá. É, você falou que foi dois. Ah, vou matar esse. Não deixaram ele sair, não. O foda tem que ficar esperto que esse cara pode voltar e explotar nós, tá? Pro amigo dele. Tem que ficar muito ligeiro com isso. Ó, tem um cara aqui nas costas. Um cara aqui nas costas. Sério? Tá armado? Acho que não. Acho que é pelado. Vê se não é o cara que morreu, hein? Pode ser, hein? Deixa ele lá que ele vai explotar pra nós, o player. É verdade. Não, deixa ele lá. O cara mira nele. O cara mira nele e já é. O cara mira nele e já é. Se você subir naquele guindaste ali, mano, você fica lá mocadinho também. Deixa ninguém entrar, não. Tá ligado? Mano, o que dá pra fazer é eu tentar ir lá. Não, não. Na hora que eu matar o cara só. Mas aí será que se eu for lá ele não vai querer se movimentar, daí você pega ele? Também dá. Mas você vai morrer, mano. É meio suicida, né? É. Tenta dar uma arriscada, tipo uma sambada ali, ó. Perto daquele contêiner azul ali na minha frente. Você vai e volta. Se ele me der a cara ali eu pego ele, tá ligado? Quer arriscar? Vamos tentar, vai, vai. Vai lá, cuidado. Vai lá. Se ele der a cara ali eu pego ele. Faz barulho, vamos ver. Até agora nada. Faz como se você fosse subir na escada e desce. Aperta o botão e sai, tá ligado? Você tem... Uh, velho. Achei um ABK pra mim. Nossa, boa. Tem munição aqui. Só vem. Eu também tenho. Eu peguei outra versão lá. Ah, tem a boa, caraca. É verdade. Ó, o cara não deu a cara. Blackzinho, cara, tá de boa. Ele der a cara aí pega ele. Acho que agora nem é risco subir lá, mano. Não, não. Agora não. Agora fica tranquilo e faz... Opa, parece que ele apareceu ali. Fica tranquilo e faz só play. Ele não vai dar a cara nem ferrar no cagão, tá ligado? Fazer barulho aqui, mano. Faz aí. Me dá as costas. Tem alguém comigo aqui nas costas. Espera aí que eu tô voltando aí. O cara entrou pelo container. Eu tô sem o crosshair aqui, mano. Tu tá no mesmo lugar aí, né? Tô. O cara tá todo de preto. É, eu escutei um cara passando aqui do meu lado. Não, ele deve ser outro então. O cara tá aqui ainda, mano. Opa, tiro silenciado. Ó, o cara tá indo aí. Um de preto aí na sua direção. Aí, ó. Tá pelado, tá pelado. Tá pelado demais. Cuidado aí. Vou deixar, vou deixar. Vamos focar no outro cara, ó. É, então. Foca nele aí. Tu te vendo aí? O cara tá atrás de você, atrás de você. O Black Zico, atrás de você. Tô vendo, tô vendo. Se ele parar, eu vou dar uma nele. Já são? Vou quebrar a perna dele pra ligar do seu otário. Cadê ele? Tá aqui. Eu que tô carregando, hein. Matou? Caraca, errei, mano. Mas e o cara? Tá vindo ainda? Cuidado aí, mano. O outro tá. Ah, esse aí já era. Boa. Pelo menos fiz um barulho e vai que o outro cara... Tem mais... É, então tem... Eita porra! Quem tirou? Não foi eu não. É os cara. Volta aqui, volta aqui. Pode não ser. Tá voltando, tá voltando. Da onde será que foi? Aqui atrás, aqui atrás, atrás de nós. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Agabou. Boa. Batei. Tossei um crosshair, mano. Ah, merda. Vamos ver se o cara tem loot. Ó a atalha de Glock. Meu Deus, um pente aqui. Boa, 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 Black. Jogou muito, mano. Mais um pente de 35. Salve, Gibala. E só play de qualidade. Obrigado, irmão. Pelo subir aí. Tamo junto. Mais um mês com nós. Mais uma BK, Gibala. E uma Bison aqui. Você não tem o pente da Bison? Não tenho, não tenho. Nossa, salvou minha vida, mano. Salvou minha vida, porque... Eu tô sem um crosshair, velho. Daí, tipo assim, a milha fica ruim, tá ligado? Eu desativei. Vou ligar o crosshair. Ficou uns caras ali ainda, mano. Ficou umas munição ali ainda. Você tirou no crosshair ou tirou na primeira pessoa? Primeira. Só que a primeira pessoa do ACOG, mano... É ruim, cara. Ai, tomei uma. Não sei da onde, tomei uma. Caraca, da onde, mano? Não sei da onde, eu tomei. Mano, fica safe que eu vou tentar voltar. E aí . . . . Legenda Adriana Zanotto